Olá, seja bem-vindo. Essa aula tem como objetivo apresentar a plataforma WordPress. E como você poderá utilizar o WordPress como ferramenta de negócios. Mas afinal, o que é o WordPress? O WordPress é uma plataforma de publicação de conteúdo. É através desta plataforma que você poderá criar o seu canal de comunicação na internet. O WordPress é a plataforma mais utilizada no mundo para a criação de sites e blogs. O WordPress possui uma grande vantagem sobre as outras plataformas. Porque possui o seu código livre. Qualquer desenvolvedor pode colaborar em melhorias. E quais são os principais benefícios do WordPress? Ele possui o código de fonte aberto. Tem essa comunidade ativa de desenvolvedores. E você pode personalizar por completo. Seja os recursos e até mesmo o design. O grande benefício de utilizar o WordPress é a constante melhoria em seus recursos. Principalmente a sua otimização para mecanismos de busca. O WordPress tem uma fácil instalação e um manuseio da gestão de conteúdo. Com painéis inteligentes. Na qual você pode alterar textos, adicionar fotos ou vídeos. Como você pode utilizar o WordPress? Você poderá utilizar o WordPress em duas modalidades. Você pode fazer o download da plataforma e instalar em um servidor Linux. Ou você poderá utilizar o seu serviço gratuito através do endereço wordpress.com. Caso você for utilizar a versão gratuita. Entre no site wordpress.com. Esta versão gratuita tem algumas limitações. Você não poderá alterar o seu código de fonte. Nem personalizar o seu design. Você poderá escolher uma série de temas na galeria do WordPress. E utilizar alguns recursos pré-definidos. Enquanto a plataforma que você faz o download. E instala em seu servidor. Você poderá ter uma 100% de personalização. Você poderá adicionar novos plugins. Participar da comunidade. Você poderá personalizar conforme a sua necessidade. Para isso, entre no endereço wordpress.org. Faça o download e instale em seu servidor. Se o seu servidor possui aplicativos de instalação inteligente. Você poderá instalar o WordPress através de um clique. O WordPress está disponível em todas as línguas. Principalmente no português brasileiro. Você poderá desenvolver o seu site. E personalizar o seu conteúdo. E aproveitar o melhor dessa plataforma. Então é muito importante que vocês conheçam. As duas maneiras de se utilizar o WordPress. O WordPress hospedado por você. Ou o WordPress de forma gratuita. No endereço wordpress.com Você também poderá colocar o seu domínio. Na versão gratuita. Pagando uma taxa. Tem uma série de recursos. Que se você pagar. Você pode utilizar. Que é a maneira do próprio WordPress. Se monetizar também. Enquanto a versão que você se hospeda. Você pode utilizar quantos recursos achar necessário. Então. Se você gostou dessa aula. Por favor. Não deixe de comentar.